Olá pessoal, hoje vamos falar do cantor Tarcísio do Acordeon, sua história, trajetória e todo o sucesso que o mesmo vem fazendo na música. Tarcísio de Lima Souza, mais conhecido como Tarcísio do Acordeon, nasceu em Campos Salles, no Ceará, próximo ao limite com o Piauí, no dia 4 de novembro de 1993. Sendo que ele é um dos maiores nomes atuais do piseiro, forró e músicas de vaquejada. Por volta dos oito a nove anos de idade, Tarcísio aprendeu a tocar o violão, seu primeiro instrumento. Em seguida, ele aprendeu a tocar a sanfona. Também aprendeu a utilizar o acordeon, instrumento que inclusive agora faz parte de seu nome artístico. Aos 12 anos de idade, ele se apresentou pela primeira vez em uma banda de forró da sua cidade. Aos 14, começou a compor as suas primeiras músicas, início de uma grande história de sucesso também como compositor. Antes de se tornar conhecido, vendeu verduras na feira juntamente com seu pai e também participou de algumas bandas de forró do Nordeste. Decidiu então seguir carreira solo, usando seu nome artístico, Tarcísio do Acordeon. Chegou a pensar em desistir da carreira várias vezes, principalmente quando se tornou pai diante da grande responsabilidade que diz respeito a criar um filho. Porém, ele persistiu. Sobre os inícios da carreira, em entrevista ao G1, ele falou o seguinte Em 2020, ele lançou o álbum Diferente dos Iguais, que se tornou um enorme sucesso e cuja estreia teve impacto inclusive a nível mundial. Ele ficou muito conhecido no país inteiro, principalmente com o hit Meia Noite, Você Tem Meu WhatsApp, mas também teve outras músicas com bom impacto no mercado, como Hoje Dói, Obsessão e A Pior Parte. Durante a virada do ano de 2020 para 2021, conforme informações do aplicativo Deezer, sua música Meia Noite, Você Tem Meu WhatsApp, foi a mais tocada no país. Com a mencionada canção, ele conseguiu também atingir o primeiro lugar nacional no Spotify, um feito bem relevante diante da grande quantidade de streams que é necessária para atingir essa posição. Como referências, ele cita Djavan e ressalta que uma grande inspiração é o cantor de forma de vaquejada Cara Véia. Inclusive, incluiu o nome do mesmo no título de um álbum seu lançado em 2021. Os álbuns de Tarcísio já lançados foram os seguintes. Em 2020, A Nova Cara das Vaquejadas. Também em 2020, Diferente dos Iguais. Em 2021, lançou o álbum Canta Cara Véia. E como EP, ele lançou em 2021 o EP Meu Sonho Parte 1. Ele tem cada vez mais crescido e conquistado fãs. Então, pessoal, foi isso. Tarcísio do Acordeão realmente é um dos maiores nomes da música nacional atualmente. Principalmente no que diz respeito aos ritmos piseiro e forró. Obrigado por ter assistido o vídeo. Eu peço, por favor, que se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Tchau, até logo! Tchau, tchau!